2022, ano de Minecon. Eu acredito que todos vão receber uma capa. Por falar em Minecon, você utilizando o código secreto Minecon, no site roxo, você concorre a um Mouse Gamer e além, é claro, de ganhar um bônus de points. Ou seja, você já começa ganhando. E se você quer ganhar essa capa, obviamente você precisa de Minecraft original. Então se você quer um Minecraft original, acessa o link da descrição e começa a deixar as lives abertas pra você ganhar pontos. E acabar trocando em Minecraft, capa do Minecraft, Mouse Gamer e até mesmo um PC Game. Link do site e do formulário pra você participar do sorteio do Mouse na descrição. Salve galera, pra quem me conhece, eu sou o Zach. E no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de uma nova maneira que surgiu de como fazer Jitter Click. Lembrando que essa maneira nova não vai estar te prejudicando, te causando tendinite e outros problemas de saúde. Então é algo que realmente vai estar te ajudando. E também ele te ajuda no PVP e faz mais CPS. Então assiste o vídeo até o final pra você aprender uma maneira saudável que dá mais CPS por incrível que pareça. Então vem comigo que eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo. Mas antes da gente ir pro principal do vídeo, né, que é como fazer o Jitter Click e etc. Eu queria aproveitar e explicar pra vocês que literalmente o Raig MC, que é o meu servidor, agora tem o Bad Wars. Como vocês podem ver aqui, tem a scoreboard bonitinha. E tem alguns inscritos que já estão entrando aqui já pra ver o Bad Wars, como vocês podem ver. E literalmente quem entrar agora aí pelo IP da descrição vai ganhar um VIPzinho aqui dentro do servidor. Então entra aí tudo mais, rapaziada, e vem jogar com a gente. Lembrando que tem como você comprar VIP também no site, né, rapaziada. Tem várias tags aqui e etc, né. Comprar um VIP mais assim, ó, fica bonitinho, fechou? Então você pode estar entrando no servidor aí e aproveitando, tem vários minigames também. E agora o Bad Wars tá quase pronto, a gente tá fazendo uma beta e por isso você vai ganhar um VIP. Bom, voltando aqui ao foco principal do vídeo. Como vocês podem ver aqui na minha câmera, eu tô com dois mouses, né. Eu tô aqui com um Model A e eu tô com um Razer Death Eider V2 Mini, tá bom? Os dois são minis, né, são mouses menores, fechou? É, galera, o mouse, independente do mouse que você tem, vai dar pra fazer, pode ficar tranquilo. O importante é você assistir o vídeo e seguir passo a passo. E não desistir, cara, porque pode ser que você não consiga de primeira, de segunda você consiga, enfim. É, vai depender de pessoa pra pessoa. E já comenta aqui embaixo se você já faz algum tipo de clique, beleza? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E já deixa o seu like nesse vídeo, porque se esse vídeo bater mais de 500 likes, eu sei que é uma meta muito difícil pra esse vídeo. Que é um vídeo que não vai trazer feedback, mas eu quero trazer essa nova maneira pra vocês, etc. Então se a gente pegar mais de 500 likes nesse vídeo, eu vou trazer um novo clique, eu vou pesquisar, né. Algo interessante pra trazer pra vocês, e se eu achar, eu vou trazer outro vídeo aqui, né, focado aí pra vocês. E vocês vão curtir bastante, eu tenho certeza disso. Então vamos lá, rapaziada. Como você pode ver, os dois tem RGB, então já significa que a gente vai conseguir fazer mais de mil CPS aqui. É, mas pra quem não sabe, rapaziada, o que é um jitter-click, normalmente existem dois tipos de jitter-click que você provavelmente já deve conhecer. Existe esse jitter-click aqui, ó. Esse aqui é o jitter-click mais comum, né, que eu não faço, né, mas muitas pessoas fazem, né, porque eu tremo demais fazendo assim, que é tipo, mais reta que o dedo. E esse jitter-click aqui, que é o jitter-click mais preciso, que é o jitter-click que eu faço, beleza? Esse aqui é o jitter-click normal, não é isso que eu vou estar ensinando pra vocês, é o jitter-click que vai dar mais CPS, beleza? Esse aqui é o jitter-click que vocês vão ver aqui agora, é o jitter-click que literalmente eu utilizo, né, e é as duas maneiras de jitter-click que existem aí na internet, beleza? Então vamos lá, ó, esse aqui que é o jitter-click que eu faço, ó, eu pego, ó, deixo mais ou menos dessa maneira que é a posição da minha mão, tá vendo? Mais ou menos dessa maneira que é a posição da minha mão, e literalmente, rapaziada, eu acabo fazendo o mesmo jitter-click, só que esse aqui é mais preciso, então eu consigo mirar melhor, né, mineral, consigo mirar melhor aqui e tal, e a minha sense, eu acho que eu aumentei minha sense sem querer, calma aí. É, eu acho que já tava aumentado, agora tá certo, ó, tá vendo, ó? Eu consigo mirar bem melhor, tá ligado? E eu não, eu consigo mirar, resumindo é isso, eu consigo mirar no Minecraft usando esse jitter-click, já o outro não, ele já vai tremer mais, ó, eu consigo mirar mesmo assim, só que ele vai tá tremendo muito mais e é muito mais difícil de controlar. Então o que eu mais tenho, que eu sou mais apta é esse aqui, ó, tá vendo? Tipo, eu consigo mirar melhor e tal, tá ligado? Mas enfim, rapaziada, qual que é esse novo jitter-click que você veio mostrar pra gente? Rapaziada, esse novo jitter-click é um jitter-click diferente, tá ligado? Vou até pedir aqui, ó, entrem no Bedwars. Eu vou mostrar pra vocês aqui, numa prática, né, velho, na partida, pra vocês verem o da barra rec aqui, velho. Tem poucas pessoas online no servidor, né, vocês sabem que eu não divulgo há um bom tempo já o servidor, né, então quem entra aqui é, por curiosidade mesmo, ver se pega as quatro pessoas que estavam lá, né, pelo menos. Tem duas aqui, velho. Ah, mas vai dar pra iniciar ainda, tá ligado? Então, barra rec, barra rec, barra rec... Bom, vamos lá, rapaziada, vou iniciar assim mesmo. Start e, olha só, esse aqui é o mapa e tal do nosso servidor. E como vocês podem ver, rapaziada, eu tô aqui numa partida só pra mostrar pra vocês como é que é e etc aqui, a partida, né, como funciona. É, bom, primeiramente, rapaziada, esse jitter-click você vai utilizar os dois dedos, tá bom? Como se fosse, tipo, né, o Butterfly você faz assim, ó, tá vendo? Então, cara, eu indico o mouse maior, tipo, o meu é o mini, tá ligado? Então, tipo, acaba dificultando pra fazer esse clique, mas dá pra fazer ainda, tá bom? Então, se você tiver um dedo um pouco grande e utiliza o mouse mini, velho, vai ficar difícil pra você fazer. O que eu recomendo, rapaziada, é um mouse grande, fechou? Só pra, é, deixar claro aqui no vídeo. E agora, rapaziada, a gente vai estar mostrando pra vocês como que a gente vai estar fazendo, fechou? É, rapaziada, você vai pegar os seus dois dedos aqui, que são os dedos que você utiliza pra clicar no mouse, e você vai colocar meio que, como que eu posso dizer? Esse aqui, ó, tá vendo esse, esse dedo aqui do meio? Você vai deixar ele um pouquinho mais pra cima do outro dedo, tá ligado, ó? Assim, mais ou menos. E você vai colocar em cima do mouse. O que que vai acontecer aqui, cara? Quando você for fazer o jitter-click, ele vai clicar, e quando você, quando ele clicar, tipo, você vai tentar subir o outro, tá ligado? Como se fosse o Butterfly e o jitter-click junto. É difícil, primeiro eu, 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 eu acho melhor você aprender o jitter-click, eu vou estar resumindo aqui que é um jitter-click, eu já fiz um vídeo aqui no canal. Literalmente, é você pegar, é, tremer essa parte do braço aqui, ó, tá vendo essa parte do braço aqui, você vai estar tremendo, ó. Você vai pressionar essa tremeção toda no seu dedo, em cima do botão do mouse, e daí vai ocasionar o jitter-click, tá ligado? É literalmente isso, você tem que forçar essa parte aqui, ó, tá bom? Mas tem um vídeo que eu expliquei mais já no meu canal, se você quiser assistir, não tem problema. É, bom, mas o que eu tô querendo explicar é isso aqui, mais ou menos isso aqui, ó, tipo, você vai tremer e fazer um Butterfly junto, tá ligado? É uma parada diferenciada, velho, que eu já vou estar explicando, mostrando mais pra vocês. Claro que eu mostrei ali, tipo, fazendo, tipo, o Butterfly literalmente, né, velho, mas não vai ser mais ou menos isso que você vai fazer, você vai tremer e vai, e vai fazer o Butterfly junto, tá ligado? Por quê? Porque quando você estiver batendo no mouse, você vai clicar duas vezes, porque você vai estar tremendo, e o Butterfly, né, tipo, vai ser os dois dedos, então vai ser meio que em dobro, tá ligado? Eu consigo fazer até 25 CPS com isso, velho. É uma parada que exige muito, é muito treino, tá ligado? Tipo, assim, é uma parada que eu vi na gringa e já tô treinando já pra fazer algo legal, tá ligado? Esse aqui é o Butterfly normal, tá vendo, ó? Esse aqui é o Butterfly normal. Agora, é, tipo assim, você vai intercalar aí, tem o Butterfly e o G3 clique, tá ligado? Ó, mano, é uma parada bizarra, velho. Exige mais de treino, tá ligado? Eu tenho que treinar bastante também, mas eu vim passar a visão pra vocês aqui, que não conhecem clique novo. É um clique muito bizarro, eu nunca tinha visto, tipo, alguém fazendo esse clique e tal, velho. E é uma parada diferenciada que vai ajudar bastante na hora do PVP. Eu vou aproveitar aqui, galera, que eu tô fazendo esse vídeo já pra mostrar Fariball pra vocês do meu servidor. Olha só como tá boa a Fariball aqui, né, velho? Então você consegue dar aquela ruxada marota, olha só. Que isso, agora eu errei, né, mano? Dependendo do jeito que você tá, que ela vai diferente, né? Mas tá bem da hora mesmo, fechou? É, bom, como que eu posso explicar pra vocês aqui agora em relação ao clique, galera? Você vai pegar, você tem que saber fazer o jitter já, tá bom? Você vai tremer aqui, tá vendo, ó? Só que de vez você só tremer com o dedo, você vai pegar e vai tremer com os dois e vai ficar fazendo o butterfly, tá ligado? Tipo, ele vai clicar duas vezes e você vai bater o outro dedo, vai clicar duas vezes e vice-versa, tá ligado? Vai ficar nisso aí. E literalmente ele vai aumentar o ICPS, porque você vai tá fazendo com os dois dedos, tá ligado? É uma questão de treino, rapaziada. Tipo, tipo, calma aí que eu já tô cansando o braço, tá ligado? Pera aí. Eu tô com um problema nisso aqui, cara, porque assim, eu consigo fazer ele, só que tem que colocar muito na sense baixa. O que eu tô tentando aprender agora é fazer ele e com a sense que eu utilizo mesmo, né? Porque senão eu vou ter que me adaptar tudo de volta. É, por quê, rapaziada? Porque treme demais, velho. É muito difícil você controlar, tá ligado? Cara, cê é louco, velho. Juro pra você, não sei se tá dando pra escutar, velho, mas tipo, é como se eu tivesse fazendo um drag, tá ligado? Só que, sei lá, velho, tá ligado? É como se eu tivesse fazendo um drag, só que clicando mesmo. Tipo, é bizarro, mano. É bizarro o barulho. Eu espero que tenha captado no microfone aí pra vocês terem entendido mais ou menos o que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, beleza? Bom, rapaziada, o clique é esse, tá ligado, em si. É, exige muito treino. Eu vou treinar bastante, eu aprendi bastante esse clique. Eu vi lá na gringa, eu vi um gringo fazendo. Falei, caraca, velho, esse clique é muito doido, velho. Será que alguém consegue fazer isso mesmo? E resolvi trazer um vídeo pra vocês aqui, aonde eu tento mostrar como que faz esse clique, né? É, mas o jitter clique, rapaziada, é padrão, né? Vocês conhecem aí, tipo, é só segurar aqui, fazer a força lá, tensionar o braço naquela parte, tremer. E botar a tremedeira no botão do mouse. E já era, mano, não tem muito segredo. Agora, o que eu acho interessante, pra quem já sabe, o jitter clique tava procurando um clique novo. É, velho, faz isso aí, cara. Intercala o jitter clique com o butterfly, tá ligado? Que o negócio, mano, o negócio é bizarro. O barulho que faz é bizarro, mano. É literalmente um drag clique e você clicando, tá ligado? É bizarro, mano. É um barulho surreal. Nunca tinha escutado um barulho desse antes aqui, né? De cliques no mouse e tals, né, velho? E bom, né? É isso. Se vocês querem que eu traga outros cliques bizarros assim, deixa aqui nos comentários, né? Eu posso ensinar a fazer o drag clique também atualizado, né? Porque quando eu fiz o drag clique, o vídeo do drag clique, eu tava aprendendo que nem eu tava aprendendo esse novo clique aqui. E com certeza, quando eu aprender, eu vou trazer um vídeo, digamos assim, mais produzidinho, mais da maneira certa de fazer a parada, né? Dando dicas e etc, beleza? Bom, é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham entendido, né, mano? Deixa o like aqui no canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações, cara. Lembrando que é vídeo todos os dias aqui no canal, beleza? Então, mano, já deixa o like aí, já fortalece nós. E vem com a gente que é vídeo todos os dias, mano. E vamos matar o cara aqui pra ele ficar bolado? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ó, o cara desapareceu. Barra TP. Aqui, ó. Tadinho dele, mano. Ele vai ficar bravo. Foi mal, mano. Pelo entretenimento. Foi mal, galera. Perdão. Nunca mais faço isso.